Bom dia, bom dia a todos. Hoje a gente vai apresentar o tema deformidade colapsante progressiva do B. Na verdade, o objetivo dessa aula é atualizar os conceitos fisiopatológicos dessa doença, mostrar as evoluções dos exames de imagem, o que vem acontecendo em termos de evolução da classificação dos estágios da deformidade, orientar os princípios do tratamento e, no final, apresentar os dados preliminares do nosso estudo, que é o perfil moncológico-molecular da matriz extracelular do tendão tibial posterior. A deformidade colapsante progressiva do pé é nada mais do que a antiga tendinopatia do tendão tibial posterior, disfunção do tendão tibial posterior, que depois de algum tempo passou a ser chamada de pé plano adquirido do adulto e atualmente recebe essa denominação de deformidade colapsante progressiva do pé. Ela é uma doença muito prevalente, acomete cerca de 10% da população feminina com mais de 60 anos de forma sintomática. E as primeiras descrições dessa patologia dataram da década de 50 e 60, quando eles associavam a rotura desse tendão com a instabilidade do tornozelo. Mas a relação da rotura do tendão tibial posterior com o colapso do arco medial do pé começou a ser estabelecida, de fato, durante a década de 80, onde foram lançadas as bases para o entendimento da patologia e para o tratamento que até recentemente vinha sendo realizado. Esses pacientes normalmente se apresentam no consultório, nos estágios iniciais, com sintomas vagos ou com dor na região da topografia do tendão tibial posterior. À medida que a deformidade vai evoluindo, os pacientes podem apresentar ou o colapso do arco, ou o valvo do retropé, a abdução da região do médio pé e do antepé, dor na região lateral por impacto da fíbula no calcânio ou impacto no sangue do taço. É interessante ressaltar que essas deformidades não acontecem em uma sequência previsível e elas podem acontecer de forma combinada, diferente em cada um dos pacientes. No exame físico é importante avaliar, principalmente, além da identificação das deformidades, a mobilidade de cada uma das articulações. Então é importante avaliar a mobilidade do tornozelo, a mobilidade inversão e eversão, a mobilidade da região das articulações do médio pé e o teste clássico da ponta dos pés para avaliar a função do tendão tibial posterior, onde a gente avalia, através da varização do retropé, quando o indivíduo fica na ponta do pé, se esse tendão ainda está funcionante e se existe uma rigidez na região do subitalar. Mas a insuficiência do tendão tibial posterior explica tudo? Essa pergunta que motivou, foi motivando a modificação da nomenclatura da patologia. Apesar do tendão tibial posterior ser o principal estabilizador dinâmico da região do médio pé e ser o centro ainda dessa deformidade, existe uma série de outras estruturas envolvidas, como o tendão calcânio, o ligamento deltóide, o ligamento mola, os ligamentos tarsometataçais e até mesmo o formato da articulação subitalar que podem estar relacionados ao colapso do pé nessa região medial. O tendão de Aquiles, por exemplo, quando ele exerce uma tensão sobre um retropé valvo, ele termina desviando o eixo de carga para a região medial e isso sobrecarrega as estruturas mediais, podendo levar ao agravamento do colapso. O ligamento deltóide, principalmente as suas fibras profundas, eles impedem a valgização do talus na pinça formada entre a tíbia e a fíbula. Então, também tem um papel de contenção do valvo e da deformidade. O tendão, o ligamento mola, é um dos principais estabilizadores estáticos e mais recentemente ele foi descrito em cada um dos seus feixes. A parte anterior do deltóide, chamada de tíbia spring, é um dos componentes desse ligamento e ela se liga, ela sai da região anterior da tíbia e se insere na região do calcânio e do navicular, impedindo a valgização. Os outros componentes são o componente supermedial, que é um dos mais importantes, pois ele segura a cabeça do talus, impedindo que ele verticalize e ceda essa região do narco medial e os outros componentes são os oblíquos plantar e o lateral plantar. Todos eles também inseridos no navicular, impedindo que o médio pé faça uma força de abdução, que é uma das deformidades conhecidas, uma das deformidades desse processo de colabamento do pé. Alguns estudos em modelos biomecânicos mostram que a lesão isolada do tendão tibial posterior ou a lesão isolada do ligamento mola não leva de imediato ao colapso do pé. Mas quando esses modelos são submetidos a cargas cíclicas, eles levam a fadiga das estruturas remanescentes e, com isso, leva ao desabamento do pé e as deformidades do pé plano, abduto e valvo. Vários estudos de ressonância magnética já mostram que, quando comparado exames de pacientes controle com pacientes que fizeram o exame de ressonância para avaliar a tendinopatia do tendão tibial posterior, existe uma associação de até 90% de lesão do ligamento mola entre esses pacientes, mostrando que eles podem ter uma relação de causa e efeito ou até uma relação cinética no intuito de causar deformidade. Outros ligamentos importantes são os ligamentos plantares, que unem as navícolas cunhas e as articulações tácio-metatassais, principalmente pela região plantar, e também mantém a estrutura do arco medial. Além disso, alguns estudos mais recentes têm demonstrado, através da tomografia por carga, que alguns indivíduos possuem um valvo na posição da articulação subtalar. E essa posição em valvo dessa articulação também leva um desvio de carga, do eixo de carga para a região medial, podendo sobrecarregar essas estruturas e levando ao colapso do pé. Então, a gente sabe que todas essas estruturas, não de forma isolada, mas de forma combinada, possuem um papel na deformidade colapsante progressiva do pé, e que elas, em associação com os fatores ambientais, o indivíduo que corre, que tem mais impacto, o indivíduo obeso, isso vai se somando e levando à deformidade colapsante progressiva do pé. Atualmente, os exames de raio-x com carga ainda representam a principal ferramenta para o estadiamento dessa doença. Nas imagens de AP, por exemplo, a gente avalia a cobertura da cabeça do talos e a posição do médio e do antipé se ela está em abdução. No raio-x em perfil, a gente avalia, principalmente, a relação entre o talos e o primeiro metatarsmo, o pit do calcânio, e a relação entre as articulações mediais, para ver aonde houve a quebra do arco medial. E, no raio-x axial, a gente consegue localizar o valgismo, determinar o valgismo do calcânio em relação à tíbia. Entretanto, o raio-x apresenta algumas limitações para avaliar uma deformidade em três dimensões. Primeiro, que a posição de um pé deformado pode mudar a incidência de ação do feixe, e o que dificulta o cálculo dos ângulos e a localização exata de cada uma das deformidades. E, segundo, que principalmente nos raio-x em perfil, a sobreposição dos ossos dificulta também você enxergar e calcular os ângulos das deformidades. Nesse contexto, a chegada da tomografia com carga foi um marco relevante no estudo do pé plano, porque ele pode trazer informações mais detalhadas e precisas dessa deformidade. Estudos que comparam o uso da tomografia com carga versus o raio-x com carga mostra que você tem uma acuraça, uma precisão maior, tanto em localizar quanto em medir essas deformidades, tanto intra quanto interobservadores. Isso principalmente nas imagens de perfil, onde você consegue tirar o componente de sobreposição e avaliar exatamente onde se localiza a deformidade e poder calcular com mais facilidade os ângulos que estão alterados. Outra característica importante que a tomografia permite é a avaliação dos impactos. No eixo coronal, a gente consegue ver o impacto do calcânio com a fíbula, que é o impacto subfibular, e no eixo sagital, a gente consegue avaliar, em alguns casos, o impacto do seio do tácio. Essas duas alterações são alterações que revelam um prognóstico ruim no sentido de manutenção da função dessas articulações, o que indicaria o cirurgião atender a levar esse paciente para uma artrodese subtalar. Atualmente, a ausência desse exame com carga faz com que a gente realize essa avaliação de forma indireta, no raio-x na tomografia, através da avaliação de cistos ou esclerose óssea nessa região, ou na ressonância magnética, através do edema que se localiza nessa região. Esse tema é um tema atual e relevante, tanto que o nosso último grande evento antes da pandemia foi o curso de pé plano, que aconteceu em dezembro de 2019 aqui em São Paulo, onde foi discutido extensamente, durante dois dias, todas essas mudanças de fisiopatologia e os avanços, tanto na parte de imagem quanto de tratamento, que a gente vai falar agora. E, no ano de 2020, os principais autores que estudam o assunto se reuniram para discutir o tema e estabeleceram alguns consensos, atualizando as classificações, os objetivos do tratamento e as opções de tratamento. A classificação que a gente utilizava até então, a classificação de Johnson, realizada, criada em 1989 e modificada por Márcio, em 97, levava em consideração quatro estágios, onde, no primeiro, você não tinha deformidade, estava indicado o tratamento conservador, através de calçados firmes, palmilhas, fisioterapia. No estágio seguinte, você tinha um valvo flexível do retropé, e estava indicado a osteotomia do calcânio, associado ou não à transferência do flexor dos dedos para o tendão tibial posterior. No estágio 3, você tinha um valvo rígido que indicava a artrodese subitalar, a artrodese triplo. E, no estágio 4, você incluía o valvo do planuzelo, que deveria ser abordado e tratado através da fusão ou através da substituição com a prótese. Acontece que essa classificação responsabilizava apenas o tendão tibial posterior, que, apesar de ter um papel central, a gente sabe hoje que existe uma série de outras estruturas que estão envolvidas e devem ser abordadas e avaliadas nesse contexto. Outra impressão que essa classificação dava é que essas deformidades ocorriam de forma sequencial e previsível. E, na prática médica, a gente vê que essa progressão não é linear. Os pacientes podem se apresentar com dores e deformidades em regiões diferentes, em momentos diferentes. Essa classificação também não incluía todas as deformidades, como a abdução do pé, as deformidades na tarsometatarsal, na noviculocunha, e levava em consideração para indicar a artrodese apenas a rigidez. E a gente sabe que aqueles parâmetros como o impacto subfigular, o impacto do seio do tarsio, também são fatores de ruim prognóstico para a realização das osteotomias que não estavam abordados nessa classificação inicial. Com isso, os autores sugeriram esse novo esquema de classificação, baseado na localização de cada uma das deformidades, que podem se apresentar de forma combinada ou isolada no paciente, e a mobilidade dessa deformidade. Então, os indivíduos são classificados em A, quando tem o válvulo retropé, em B, a abdução do médio e do antepé, C, as deformidades do plano sagital, D, quando o indivíduo apresenta a subluxação peritalar, que está relacionada daquele impacto subfigular e o impacto do seio do tarsio, e o E, quando o indivíduo apresenta a instabilidade do tornozeiro. E cada uma dessas classificações é dividida em flexível ou rígida quando o paciente apresenta. Então, por exemplo, um paciente que tem um válvulo flexível do retropé, associado a uma abdução flexível do médio pé, ele seria classificado como 1, por ter as deformidades flexíveis, A, por ter a deformidade em válvulo, e B, por ter a deformidade em abdução. O indivíduo que tem um válvulo rígido associado a uma deformidade em abdução flexível do médio pé e uma deformidade flexível do tornozelo, ele é classificado em 1, flexível, para a abdução em tornozelo, e 2, visualizar pela rigidez que ele possui no retropé. Essa classificação, dividindo as deformidades em cada uma das suas localizações diferentes, permite que a gente tenha uma condução mais precisa nas correções ósseas. E as prioridades a serem alcançadas quando a gente determina o tratamento desses pacientes deve ser sempre o alívio da dor, o ajuste do alinhamento e da mecânica, e por último, a preservação da mobilidade. Então, eles foram criando consensos para cada uma dessas deformidades. Então, uma deformidade A, que é o válvulo do retropé, quando ele é flexível, é consenso que a melhor correção seria uma oceotomia varizante, que pode ser por deslizamento ou recepção de punha medial do calcânio. Quando esse válvulo é rígido, a melhor opção seria a atrodese da subtalar. No indivíduo que possui um componente de abdução flexível, as oceotomias de alongamento da coluna lateral são as melhores opções para corrigir a cobertura da cabeça do talc. Se esse componente é rígido, a atrodese da tala navicular e as atrodeses associadas devem ser realizadas. No C, a gente deve avaliar no plano sagital a localização das deformidades. Então, aqui nessa figura superior, por exemplo, a gente consegue localizar que o eixo da deformidade está na navícola cunha, enquanto que embaixo o eixo da deformidade está na cunha primeiro metatarso. Com isso, a gente propõe a correção exatamente aonde essa deformidade acontece. Uma observação que é feita no C também é que, após a correção do retropé através de ostotomias, muitas vezes o pé termina nessa posição supinada, com a elevação do primeiro raio. E isso deve ser avaliado no intuito de ser corrigido para que o paciente não fique com o pé com essa posição após a cirurgia. E a correção dessa deformidade deve ser feita entre a cunha e o primeiro metatarsal. Através de artrodese, quando você já tem uma artrose ou uma hipermobilidade dessa articulação, ou ela pode ser feita também através de uma citotomia de adição de cunha no intuito de fletir esse primeiro raio quando essas características não estão presentes. O indivíduo que apresenta-se com a subluxação peritalar, que é o indivíduo que está classificado como o D, que apresenta aquele impacto subfibular ou o impacto do ser do taço, as osteotomias não devem ser realizadas na subtalar e a artrodese deve ser indicada nesses casos para correção. E nos indivíduos que têm acometimento do tornozelo, quando esse acometimento é flexível e não tem artrose, você pode tentar preservar através do reparo do deltóide e cirurgias de reconstrução, entretanto, quando ele tem uma deformidade em valvo rígida ou uma artrose significativa que ele considera ser mais de 50% do componente lateral do tornozelo, a artrodese ou a substituição pela prótese pode estar indicada. E as partes moles? Com o aumento das indicações de cirurgia de preservação, aumentou-se o cuidado com os procedimentos de partes moles, porque essa maior preocupação é no intuito de reestabelecer a função, uma vez que você manteve as articulações funcionantes e evitar a progressão da doença. Nesse sentido, existe indicação para liberação do tendão de Aquiles quando ele está contraturado, a correção do ligamento deltóide quando você pensa em preservar um tornozelo que já tem um motivo de talar, o reparo ou reconstrução do ligamento mola principalmente associado às cirurgias de alongamento da coluna lateral do pé. Mas a grande questão é o que fazer ainda com o tendão de bel posterior, porque toda vez que a gente preserva talo navicular e pensa em preservar a mobilidade do pé é necessário a função da musculatura inversora. Sem a musculatura inversora não faz sentido as cirurgias preservadoras. Nesse sentido, a gente tem a opção mais clássica que é a ressecção do tendão tibial posterior e que você tem a vantagem de retirar uma estrutura que é uma fonte conhecida de dor, uma fonte de dor local e fazer a transferência do flexor longo dos dedos. A outra opção é manter o tendão tibial posterior fazendo ou não a transferência do flexor longo dos dedos associados. A vantagem desse procedimento seria o de manter a unidade miotendínea mais forte uma vez que a musculatura do tendão tibial posterior é mais forte, uma menor chance de recidiva ou você manter estruturas mais firmes nessa região e uma melhor função. Entretanto, deixar esse tendão com a característica degenerada pode causar alguma imprevisibilidade no sentido de manter dor nessa região medial. Tanto que quando o cirurgião de cara na cirurgia se depara com um tendão altamente rodo ou degenerado essa dúvida não existe. A gente resseca o tendão e realiza a transferência do flexor dos dedos. Entretanto, a dúvida fica evidente quando esse tendão não é tão degenerado e esse questionamento sobre as vantagens de permanecer com ele ou não vem à tona. Pensando nisso, a gente tem um estudo aqui da casa que avalia a degeneração do tendão tibial posterior nos indivíduos com essa patologia. E o que a gente vê? Que o tendão tibial posterior adulto é uma estrutura muito diferenciada que depois de uma injúria ou uma lesão ele desencadeia um processo de reparação que resulta numa cicatrização fibrótica. Essa cicatrização leva à perda do paralelismo das fibras de colágeno com aumento do colágeno tipo 3 e 5 e uma diminuição do colágeno tipo 1. Sendo que esse tecido é um tecido fibrótico que tem menos elasticidade e uma resistência diminuída. E por isso ele pode ser a causa de dor nessa região. E a pergunta que a gente fez é se existe possibilidade de reversão dessa cicatriz. Toda vez que a gente pensa em estudar e entender como se forma um tecido normal uma das opções é estudar o desenvolvimento embriológico desse tecido. E com esse intuito o projeto do doutor Alexandre Godói com o doutor Túlio Diniz a gente foi pesquisar a imunohistoquímica dos tendões e ligamentos do retropé do tornozelo de fetos humanos dando enfoque nessa etapa inicial ao tendão tibial posterior. A gente dividiu ele em dois grupos onde o primeiro grupo eram fetos de 22 a 28 semanas e o segundo grupo eram fetos de 32 a 38 semanas fetos mais maduros. A gente tem aqui os resultados preliminares dessas análises. Na análise macroscópica a gente já consegue ver uma diferença. O tendão mais imaturo ele possui um componente mais translúcido e frágil do que o tendão do feto mais maduro que tem uma consistência mais firme e elástica. Quando a gente vai para a microscopia óptica e para a imunohistoquímica a gente vê nessa coluna aqui à esquerda o grupo de menor idade gestacional e na coluna direita o grupo mais desenvolvido. Na primeira linha na coloração hemotoxilineusina a gente consegue ver um paralelismo aumentado das fibras de colágeno e uma diminuição das células que entremeiam essas fibras em comparação com o tecido mais jovem. Isso é evidenciado na coloração de picrossílios onde a gente vê essa organização tecidual mais evidente no tendão mais velho e na coloração de DAP onde a gente faz a coloração a marcação dos núcleos celulares a gente vê uma diminuição da quantidade de núcleos e um formato mais fusiforme desses núcleos. Teve significância estatística a diminuição do número de células nos indivíduos que têm o tendão mais maduro. Em relação ao colágeno novamente nessa coluna da esquerda a gente vê os indivíduos mais jovens na coluna da direita os mais evoluídos com colágenos tipo 1, 3 e 5 respectivamente. E o que a gente consegue observar que em todos os colágenos há um aumento do seu grau de organização do seu padrão de organização com um aumento proporcional do colágeno tipo 1 e redução do colágeno tipo 3 e 5. E o curioso é que isso é exatamente um mecanismo inverso ao da cicatrização onde você perde colágeno 1 e aumenta colágeno 3 e colágeno tipo 5. Quantitativamente essa presença de colágeno foi significativa também tanto para o colágeno 1, 3 e 5 quando comparado os dois períodos de desenvolvimento fetal. E o que poderia estar estimulando esse desenvolvimento, essa organização das fibras de colágeno e essa mudança da proporção do colágeno com o aumento do colágeno tipo 1 de melhor qualidade. Uma das hipóteses é o aumento da presença de células mesenquimais. Com isso, a gente foi pesquisar marcadores de células mesenquimais. O escolhido foi o SCA1 que é o marcador de células mesenquimais utilizados em tendões e a gente vê que existe um número de células mesenquimais aumentado no tendão mais jovem que pode justificar essa produção dos colágenos e essa organização dos colágenos dessa fase mais jovem para a fase mais adulta onde vai diminuindo a quantidade desses marcadores. E outros marcadores que a gente está estudando mas ainda não temos os dados são o TGF-beta que é um fator de crescimento envolvido na regeneração tecidual que estimula a mudança da célula epitelial para a mesenquimal e a produção da matriz e o KI-67 que é um marcador de proliferação celular que pode modular a proliferação dessas células mesenquimais e está relacionado também com a melhor cicatrização e reparo dos tecidos. A nossa perspectiva é que esse estudo forneça a base para outros estudos estruturais celulares, moleculares ou genéticos que possam resultar em terapias no intuito de melhorar a qualidade da cicatrização tendinha e responder a nossa questão de quando é melhor manter ou não o tendão associado às ociotomias. De mensagem final, a deformidade colapsante progressiva do pé é a antiga tendinopatia do tendão tibial posterior ou pé plano adquirido do adulto e recebe esse nome agora porque nela não ocorre só o envolvimento do tibial posterior e pé plano adquirido do adulto leva em consideração apenas uma deformidade que é o plano sem considerar as outras deformidades tridimensionais que estão incluídas nessa patologia. Atualização dos conceitos do arco medial a deformidade tridimensional a maior precisão da tomografia com carga que a primeira chegou aqui no Brasil no IOT em 2019 ainda é utilizada para estudos mas num futuro próximo provavelmente já vão poder ser utilizadas essas tomografias para avaliação do paciente o algoritmo de classificação que veio mudando e facilitando o nosso raciocínio tanto nas correções ósseas quanto de partes moles e a ideia de que provavelmente o futuro esteja no entendimento melhor e no tratamento da biologia desses tecidos envolvidos.